E os picos são isso mesmo, é dezembro o melhor mês, pelo menos me falavam sempre isso, né? Eu tenho uma teoria que o melhor mês de AdSense no YouTube é novembro, é mesmo? Black Friday. Aqui no Brasil mesmo? Tanto em views quanto em AdSense. Dezembro é bom também, até o dia 25, chegou no dia 25 e morreu. Esquece. É, dia 25 até, sei lá, dia 15 de janeiro é um mês que o AdSense e a CPM despenca, né? Despenca mesmo. Não sei se você vê claramente no gráfico, na verdade, né? Quanto que deve, um canal tipo do Winterson, quanto deve fazer por mês de... Ah, de AdSense? Muito pouco, porque ele não solta vídeo. Ah, é, cara, ele solta muito pouco. Mas assim, ele tem poucos, poucas views. Um canal grande... Felipe Neto solta pra caralho, né? Ele tem uma visualização legal, eu não sei quantas vezes ele tá fazendo por mês, mas suponhamos que seja quase 300 milhões. Tá. Ele tem... Ele já compartilhou a CPM dele em público, já. Ah, é? Quanto é? É. Acho que é a CPM dele... É baixa por causa de game, né? É, mas é alta. E eu acho que agora ele deve estar com um contrato de live com o YouTube ali, tá? Ah, tá. Mas é... Ele faz uma parada, tipo, pra cada milhão de views, assim, sei lá. Acho que era 1.300 dólares, uma coisa assim. Não é tanto, mas ele tem muita view. Então vai dar quanto? Quase 300 mil dólares no mês, só de AdSense. AdSense, sendo que ele tá falando só da AdSense ali, né? Deve ter também ali o que eles chamam de Creators Connect, que ele deve receber, por exemplo, Magazine Luiza, faz aquelas lives, aqueles negócios com ele, põe em mídia no canal dele. Entendi. Magazine Luiza não, o que ele fez? Foi americana? Sei lá, alguma dessas daí. É... 300 mil dólares por mês, é bom. Não é? Não é mal. Ah, eu... É o salário dele de 4 meses? 4... 6 meses. 6 meses. 6 meses, ó, tá gravado, eu vou cobrar. Quem dera, manguia, por quem dera, eu não sou o Felipe Neto. E assim, né... 300 mil dólares, caramba. Deve ser até mais, eu tô falando assim, conta... Conta baixa. É, de ponta de lápis aqui, assim. Estimativa bem conservadora, tá? Entendi. Pode ser bem mais. Menos difícil, mas mais. Entendi. É, de ponta de lápis aqui, tá gravado, 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 tá gravado